E aí galera do canal, chegamos com o mês da resenha, mais um programa E aí, vamos falar de erros da vida hoje Erros da vida, quem nunca errou, quem nunca errou Quem nunca errou não sabe o que é bom Erros da vida, pense, o cabra quando erra é uma tristeza Eu vou dizer de um erro, eu vou dizer não, o Lelo vai dizer primeiro o erro dele Ah velho, eu já errei tanto, eu acho, tipo A gente erra em tudo, a gente erra em escolha de relacionamento A gente erra em escolha de time, escolha de público principalmente Erra em tudo, erra, porra hoje eu vou tomar uma naquele bala e tal Errou, já fodeu, erra em tudo, erra em aposta Mas eu acredito que o erro é essencial pra Se você for consciente, tiver caráter Depois desse erro, você vai mudar Você não vai querer aquela estrada de novo Eu já errei várias vezes, já fui parado em hospital, caralho todo Pegando carona depois de vibe, vibe positiva Pegando carona com cachaceiro, já capotei de três carros Teve um amigo meu até que... Capotou três carros? É, e eu de carona, não fui eu nem que capotei E depois do pé frio? É, já tive até amigo Sete vidas, tem sete vidas, aí falta quatro Teve uma vez que capotaram um carro comigo dentro Eu, um amigo, mais outro amigo e três meninas, duas de menor A gente capotamos um rio dentro de um rio Atenção, polícia militar A gente capotamos um rio dentro de um rio Capotou um carro pra dentro de um rio Capotamos um carro dentro de um rio Que não tinha cabeceira ponta Aí o cara passou mamado Ruou dentro do rio E eu sem saber nadar E depois eu disse Caralho, nunca mais eu ando em carro De quem tá bebendo Lelo, Lelo Andei, aconteceu de novo Mas é um erro Que faz você refletir A dizer bem assim Porra, eu tenho uma vida, cara E tá tão massa Pra que eu fazer isso? Você vai e escolhe o dos estados Lelo, Lelo Não é mentira não isso, né? Não, não é não É porque essa vibe tá pesada, né? Me respeite, cachorro Vai, Cachorro É isso aí, né? Olha, erros Erros é bom pra você crescer Se você tiver caráter Você não vai trilhar aquela mesma estrada Vou dizer uma coisa aí E você se reflita no que eu vou falar Muitos erros Vêm para os acertos Verdade Fudeu, pai Jogue duro lá É só isso Mas ele vai falar já Não, você vai falar já Pense direitinho Eu vou falar Você erra Aí desiste Por exemplo Você tá batando por uma coisa Aí teve um erro Ali não é pra você desistir Ali é pra você saber Ter cabeça Pra passar por aquele erro E não errar mais Massa Agora, se você errar aquela vez E fazer por onde errar de novo Aí já é por isso É por isso Entendeu? Se você aprender com um erro Mas afeta Tem coisas que o erro Faz com que você cometa outro erro E você cometa outro E você cometa outro E outro Eu vou dar um exemplo Não é isso aqui Não é uma bebida que vai fazer Às vezes sim Às vezes o cara se torna um alcoólico Mas o uso de droga Por exemplo O cara usando droga Usando cocaína Essas drogas mais pesadas Cocaína Êxtase Êxtase Crack O cara às vezes se torna viciado E fica dependente daquela situação Dependente Dependente Então um erro leva o outro Você já começou É brasilia? É Começou com um erro pequeno E aí automaticamente Você vai aumentando Vai aumentando Aí a tendência é só fazer merda Que droga é uma droga Como diz a história É mas você acha que isso aqui É a porta de entrada Para todas as drogas Isso aqui nunca Eu acredito que é Isso aqui? Nunca Eu fui criado Num local Determinado local Fala tudo Foi criado Os seis É criado Tudo depende da criação É Se você for de uma família Desestruturada Você sabe que isso aqui É uma porta de entrada Para a porta Não é uma porta de entrada É sim Depende da família Não é Porque você teve família Para maconha Cocaína Isso aqui não é a porta de entrada Depende da sua família Não Minha família É só se minha família Foram de drogada Não Então Não Mas então Não é a porta de entrada A estrutura da família Que envolve muito Então não generalize Generalizar é uma coisa Não todas Não todas Depende da família Agora dizem Que a porta de entrada De todas as drogas É a maconha Que é a droga mais fácil Que você usar hoje Eu digo droga Droga Isso aqui é droga legalizada Sim É droga legalizada Então se é legalizada Automaticamente As pessoas Pendem um consumo Moderado Ou alguma coisa do tipo Que eu sou a favor Inclusive de legalizar Algum tipo de droga Para legalizar Você vai usar se você quiser Você é idiota Use É Quer usar para medicina Ótimo Maravilha Agora se você quer usar Para poder Ah Vou me divertir Vou usar para poder Sair de mim Vou usar para fazer besteira Aí você se lasque É Se arrombe Se arrombe Como diz a história Me desculpa Até o termo Resumindo Eu fui criado Eu fui criado Com seis amigos Vamos botar assim Seis amigos Desses seis amigos Um, dois, três Três se envolveram Com coisa errada Tem dois presos Dois estão presos Um se reestabeleceu E três São Ah pô É um cavalo ali Viu Calma É um cavalo E três São boas pessoas Quem sabe Quem viveu comigo Sabe que história É essa que eu estou falando Agora A gente A gente tentou muito A gente conversou muito Com todos eles E o erro da vida Desse cidadão Foi às vezes entrar Iniciando Uma amizade errada É por isso que eu disse Que a amizade Leva você ao fundo do poço Ou leva você pro céu Um amizade Pode deixar rico Um amizade pode deixar pobre Um amizade pode levar você Pra droga Um amizade pode levar você Pra o mundo de De como é que chama Aquele negócio de trair a mulher Traição Traição Não, não é traição não, cara É O mundo é perversão É o mundo de você trair sua mulher Um amizade pode fazer Tanta coisa na sua vida Que você não imagina Tanto levantar Dar uma guinada Como botar você pro chão Para aí de beber Só esse copo aqui mais Terceiro copo, galera Pô, não posso não Trabalhar ainda Eu acho que Só A pessoa que não Que não acata conselhos A pessoa que não dá Ouvidos ao pai A mãe A pessoa que não dá Ouvidos A A A outras pessoas Que sabe Que gosta da pessoa Por exemplo Se eu não desse ouvidos A meu pai Meus irmãos Os meus amigos Que eu sei Que se preocupou comigo A tendência A tendência a ter Erros mais graves E a ser maior Ninguém Ninguém Tá livre de cometer erros Todo mundo Tá sujeito a cometer erros Porém Você pode buscar os caminhos Pra ser Cada vez mais difícil Você cometer erros É Você acatar conselhos Você perguntar Pessoas de experiência É A pessoa que já passou por aquilo Por aquela situação Ah eu tô indo pra tal lugar Como é que eu faço pra ir Com quem é que eu vou Chegando lá Eu pergunto a quem Sobre isso Sobre aquilo Com quem é bom comprar E a pessoa que se priva A perguntar A pessoa que Quer dar de testa Quer botar o peito Sem estar perguntando A ninguém O erro A chance de cometer erros É bem maior É verdade É bem maior E a consequência Pode ser bem pior Do que a pessoa que Pede conselhos Não que a pessoa Que peça conselhos Esteja livre De cometer erros Porém A chance de cometer erros Vai diminuir Eu acredito que a maconha Ou então qualquer outra droga Não pode ser legalizada Não pode ser legalizada Eu acho que tem que instruir A população Da educação de qualidade Primeiro Pra depois legalizar Já legalizaram isso aqui E as estatísticas Já mostram Que a maioria Dos acidentes Das percas É tudo por causa Disso aqui Briga Homem batendo em mulher Mulher batendo em homem A porra Tudo vem por causa Disso aqui Você não vê Um maconheiro Batendo em uma mulher No meio da rua Agora não veja Não veja Você vê Não vê não O cara fumar uma maconha Já vai dar É fome e sono Você sabe disso? Tá Espera Galera Esse foi o mesa da resenha O tema foi Erros da vida O tema foi Erros da vida E eu vou lhe dizer Uma última coisa Antes de terminar Rebanho de pé Se conselho fosse bom Se conselho fosse bom Não se dava Se vendia Se vendia E poucas pessoas iriam comprar Beleza? Tá me beijando Hora Diz que ser você Eu não quero viver Mas não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhar Do desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Levanta a mão Levanta tudo E canta Vai Complicado E perfeitinha Você vai Você vai E aí Obrigado.